A Constituição Federal é muito clara, né? O homem e as mulheres são iguais parentes à lei. A violência contra a mulher, no geral, ela é naturalizada, ela é banalizada e ela passa por uma questão que é um desequilíbrio de poder. A Constituição Federal é muito clara, né? O homem e as mulheres são iguais parentes à lei. Obviamente, nós temos direitos e deveres recíprocos e igualitários. Mas, infelizmente, hoje o que nós percebemos é uma quebra de direitos em determinadas áreas. Daí a criação de leis específicas para ter uma proteção para a mulher e para demonstrar o seu próprio direito. Quando eu engravidei, eu tinha um contrato como professora visitante lá na Faculdade de Medicina. Lá eu dava aula de parasitologia e também ficava no laboratório fazendo pesquisa e orientando alunos. No laboratório, eu mexia com produtos químicos, teratogênicos, né? Que podiam causar alguma malformação, afetos, cancerígenos e também bactérias e parasitas. Tanto o meu obstetra como a minha ginecologista, eles me orientaram para que eu não ficasse mais no laboratório. Nas 12 primeiras semanas, eu teria que ficar afastada do laboratório. Em um primeiro momento, a minha chefe aceitou. Só que com 10 semanas de gravidez, ela me obrigou a voltar a fazer pesquisa. Infelizmente, eu não aceitei e eu dei o atestado médico de duas semanas, esperando apenas duas semanas para completar a 12ª semana. Quando eu voltei, eu continuei trabalhando normalmente e no final, quando foi pedido para eu renovar o contrato, pediram para eu já deixar tudo preparado, fazer os relatórios, o plano de trabalho para o próximo ano. Só que no momento deles assinarem, eles me avisaram que não seria possível que eles não iam assinar porque eu estava grávida. Pesquisa divulgada pelo IBGE, comparando dados entre 1995 e 2015, mostra que mais de 90% das mulheres declararam realizar também atividades domésticas. Com relação a atividades remuneradas, em 2016, elas receberam, em média, R$ 1.836 por mês, o equivalente a 22,9% menos do que os homens. A média mensal de todos os trabalhos no ano foi de R$ 2.149, sendo que os homens preencheram 57,5% dos postos de trabalho. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que uma ex-servidora contratada a título precário, sem estabilidade, pelo Estado de Minas Gerais, deveria receber indenização correspondente às vantagens financeiras do cargo, da data da impetração do mandado de segurança até o quinto mês após o parto, por ter sido dispensada do emprego durante a licença maternidade. O relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que está consolidado no tribunal o entendimento de que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. No momento que ela é mãe, ela precisa, naquele período, ter os seus direitos preservados. Então, os seus direitos preservados, exatamente o direito à licença maternidade, o direito, de fato, de manutenção do seu trabalho, de ter aquele momento de cuidar do filho, de ter o filho e depois retomar. Retomar a sua vida e que a empresa aceite, nas mesmas condições que ela saiu antes. Existe falta de compreensão, existe preconceito, todo mundo olha um pouco atravessado e ainda imagina que a licença maternidade seja férias, né? Ah, você vai tirar quatro meses de férias. Eu acredito que uma grande ajuda para a mulher nesse momento seria também a ampliação da licença paternidade, porque a mulher precisa, entre outras coisas, da sua rede social de apoio nesse momento de nascimento de um filho, que é um momento extremamente difícil. A gente já tem aqui no Brasil, algumas empresas já conseguem, já dão uma licença de 20 dias, né? Mas isso é muito recente. Gestar, parir, é muito diferente de maternar, de se tornar mãe. Então, é todo um processo que depende dessa intimidade que a gente vai construindo com o filho. E isso precisa de tempo, de dedicação, não só dela, mas também do pai. Essa questão de nós olharmos a licença maternidade, não como o direito da mulher, mas como o direito da criança, como uma função social e que ela tem para a sociedade. Acho que a sociedade deve a essa mulher que quer ser mãe. O mercado de trabalho demonstra ainda algumas desigualdades. E essa desigualdade, ela é muito mais salarial. E, às vezes, infelizmente, algumas empresas enxergam a mulher como aquela que tem muito mais trabalho do que o homem. Ou seja, aquela que realmente vai ser mãe, aquela que tem mais trabalho em casa, aquela que tem mais afazeres. E aí existe uma falsa impressão de que contratar um homem é muito mais seguro do que contratar uma mulher em razão dos seus outros afazeres que comportam a própria mulher, se fizermos uma análise um pouco dessa geração do passado. Os principais direitos da empregada gestante são Garantia de emprego a contar da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto Licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo no salário Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas E demais exames complementares Além disso, é assegurada a transferência de função, quando a atividade prestada for prejudicial à gestação Mães adotivas também possuem direito à licença maternidade A diferença é gritante E você não pode falar que tem um problema de capacidades ou capacitação Porque hoje em dia as mulheres se formam mais, estão mais na educação superior Têm mais graduadas universitárias E a gente tem visto nas estatísticas que para o mesmo posto as mulheres têm melhor formação Então tem uma coisa dentro da sociedade, do setor privado Que tem que ver com que você não valoriza o trabalho da mesma maneira entre homens e mulheres O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes Com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e em seguida em Informativo de Jurisprudência Aqui você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação Ou separados de forma temática, por ramos do direito Também é possível fazer pesquisa livre por assunto Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal Onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito Ou fazer uma pesquisa livre por assunto Fácil, rápido e eficiente É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Me desloquei para o hospital realmente já eram em torno de 3 a 4 horas da tarde Quando eu fui atendida o médico constatou que eu já tinha 5 centímetros de dilatação E aí acabei sendo internada E foi meia noite que resolveram induzir o parto Não me pediram autorização para fazer essa indução Só disseram que ia me colocar no soro Aí a bolsa rompeu, eu entrei no trabalho de parto E aí a bebê travou Quem conduziu o parto foi a residente E quando a médica que estava acompanhando a residente viu que ela tinha travado Ela veio para o meu lado direito e começou a forçar acima do meu estômago com o braço E mandava fazer força, sempre fazendo força A princípio até, depois quando eu fui ler, eu vi que essa manobra é chamada de Cristelé ou é Christelé Que realmente é uma manobra que é proibida Violência obstétrica é um conceito relativamente recente no universo jurídico E ela se caracteriza pela apropriação do corpo da mulher Através de não respeito a sua autonomia e seu direito de escolha Então são uma série de procedimentos ou de atitudes ou de ações Que são perpetradas por profissionais de saúde Contra a mulher em estado gestante Ou durante o trabalho de parto Ou no pós-parto E que caracterizam justamente por essa apropriação Por esse desrespeito à condição da mulher A minha mãe tinha me informado que a bebê Ele sempre deixou a mãe sentir o abb na primeira coisa Para depois levar para limpar E aí foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada Que eles levaram ela lá para dentro E eu pedi que meu esposo fosse atrás dela Para ver o que tinha ocorrido Aí ele foi, depois de uns 5 minutos ele voltou Perguntou se eu estava escutando um choro lá longe Eu disse que eu estava escutando Ele falou que estava tudo bem Mas só que só tinha um problema Que a bebê não mexia o braço Aí eu perguntei se ela tinha alguma deficiência Aí ele disse que tinha sido da hora do parto A violência contra a mulher, no geral Ela é naturalizada Ela é banalizada E ela passa por uma questão Que é um desequilíbrio de poder Então na violência obstétrica não é diferente O que você tem? Geralmente uma mulher Que a medicina disse Que ela não conhece o próprio corpo Que ela não entende nada de fisiologia E que esse saber Ele é privativo E ele é característico da classe médica A terceira turma do STJ Condenou um hospital A indenizar uma mulher Pela má prestação dos serviços Durante o parto da filha De acordo com o processo Ao ser internada A paciente passou por uma cesariana tardia Que ocasionou várias sequelas permanentes na criança Como paralisia cerebral A relatora do recurso Ministra Nancy Andrigui Sublinhou que haveria fundamento adicional A responsabilização do hospital Uma vez que também teria sido reconhecida Pela corte local A conduta inadequada dos profissionais Envolvidos no procedimento Quando o movimento de mulheres feministas Começou a falar da violência Na imagem de todo mundo Vinha a violência física A gente depois começou a identificar A violência psicológica A violência sexual E o tema da violência obstétrica Ficava como um tema De qualidade do atendimento médico O que as mulheres têm trazido agora É que isto é um tipo de violência Que acontece muito frequentemente Nos momentos em que as mulheres Estão na parte da reprodução Do parto, da cesariana, do aborto, etc E que é mais que uma falta de qualidade de atenção É um preconceito É sexismo É racismo Que se manifesta na forma Em que as mulheres são tratadas Nesses momentos Cerca de 68% dos casos de violência obstétrica São perpetrados contra mulheres negras Existe um senso comum Um mito No meio da saúde De que a mulher negra é menos sensível à dor Então acaba que a mulher negra Ela é menos servida De medicamentos, por exemplo, de redução da dor Muitas vezes ela é submetida a procedimentos Sem o uso de anestesia A Organização Mundial da Saúde Lançou uma declaração Defendendo a prevenção e eliminação De abusos, desrespeitos e maus tratos Durante o parto Segundo o documento Os relatos incluem violência física Humilhação e abusos verbais Procedimentos médicos não consentidos Falta de confidencialidade Recusa em administrar analgésicos Violações graves da privacidade Recusa de internação Nas instituições de saúde Cuidado negligente durante o parto Levando a complicações evitáveis E situações ameaçadoras da vida E detenção de mulheres e recém-nascidos Nas instituições Após o parto Por incapacidade de pagamento Um outro tipo de violência Que hoje é um dos maiores problemas De saúde pública no Brasil Que é a epidemia de cesarianas Todos esses processos Todos esses protocolos Que são utilizados E que geram um parto normal Violento Faz com que as mulheres Passem a ter medo Hoje existe um inconsciente coletivo Um senso comum De que o parto normal Ele é dolorido É violento Dados divulgados pelo Ministério da Saúde Revelam que o número De cesarianas Na rede pública e privada Caiu 1,5 ponto percentual Em 2015 Dos 3 milhões de partos Feitos no Brasil No período 55,5% Foram cesárias E 44,5% Partos normais A mulher chega e diz Não, eu quero ter um parto normal Não sei o que Não, tá bom Você vai ter Aí quando chega na hora Olha, mas eu acho que está assim Vai induzindo a pessoa A uma cesária Eu tenho pacientes Que passaram por isso O parto já aconteceu há um ano e meio E elas não conseguem fechar Essa história Elas não se convencem Elas foram se dando conta De que elas foram enganadas E isso faz parte da preparação Elas saber identificar Porque esse é um problema também Do conceito A mulher nem sabe Que ela está sofrendo Uma violência ou não O que é importante Na violência obstétrica É a mulher O nosso trabalho O que a gente busca Para que as mulheres Cada vez mais Entendam Tenham informações E conheçam O seu próprio corpo O processo fisiológico O processo de nascimento Como acontece E cada vez mais Possam Usando esse conhecimento Poder discutir Com os médicos E chegar A um melhor termo De como Vivenciar E experimentar Esse processo Chegou ao STJ O caso de uma mulher Submetida a cesariana Num hospital conveniado A plano de saúde Em Belo Horizonte Por negligência médica Foi deixada Uma compressa de gás No corpo dela O material apodreceu E foi retirado Juntamente com parte Do intestino perfurado A terceira turma Do STJ Por unanimidade Manteve a decisão Que condenou A operadora Do plano de saúde E o médico A indenizar a vítima Em 200 salários mínimos Por dano moral 140 salários Por danos físicos E igual valor Pelo período De incapacidade temporária Mais juros E correção monetária Ainda temos muito A coisa para avançar No Brasil Violência obstétrica É uma delas Começar a reconhecer Hoje, por exemplo Nós não temos Ainda nenhum Acórdão Nos tribunais superiores Por exemplo Que reconheçam A existência Da violência obstétrica Então a gente ainda tem Um caminho no judiciário A percorrer Para que isso seja reconhecido Como uma violência Isso seja reconhecido Como uma violação De direitos das mulheres E que seja garantido Ou pelo menos reconhecido Esse direito A esse respeito A um parto respeitoso Para as mulheres Não é uma lembrança boa Uma coisa que eu gosto De lembrar Que ocorreu Porque deixou Seu sequelas Na minha filha Principalmente E também deixou em mim Porque sou a mãe Eu sonhava em ter mais filhos Hoje eu já não quero Ter mais filhos Porque eu tenho medo De passar tudo novamente Eu tive depressão Pós-parto Síndrome do pânico E fora que eu tenho Que cuidar de todo O tratamento dela Nos virar Como a família pode Para poder Tentar o melhor Para ela Informação precisa Segura Confiável E direto da fonte Na página da jurisprudência Do Superior Tribunal de Justiça Você encontra tudo isso E muito mais Para acessar Basta entrar no site oficial www.stj.jus.br E clicar em jurisprudência No link Legislação aplicada Você encontra o entendimento Do STJ Sobre a aplicação De determinado dispositivo legal Isso mesmo Aqui estão os dispositivos legais Estudados E anotados Com a jurisprudência Mais recente do tribunal Já no índice remissivo Dos recursos repetitivos Estão todos os acórdãos Dos recursos submetidos Ao rito dos repetitivos Que já tenham sido publicados Organizados por ramos do direito Você também pode consultar Em pesquisa livre A página da jurisprudência Ainda oferece As súmulas anotadas do STJ Com trechos transcritos De julgados do tribunal Você pode pesquisar por temas Pela ordem crescente Ou decrescente Dos números das súmulas Ou por pesquisa livre Fácil, rápido e eficiente É a busca pela excelência No atendimento a você Cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Era uma gestação gemelar Então a alegria de quem estava tentando E conseguiu uma gemelar Foi muito grande Tão grande quanto a frustração Que veio logo em seguida Mais ou menos com seis, sete semanas Aparecia uma deformidade Em um dos sacos gestacionais Ele não apresentava Um desenvolvimento normal Ele apresentava Deformações E as vesículas Que são indicativas Da amoledateforme Ao passo que O outro embrião Estava perfeito Era uma menina Estava se desenvolvendo bem Então Entramos numa situação Em que Embora o embrião Fosse saudável Estivesse dentro Dos parâmetros De desenvolvimento O útero Estava se tornando Um ambiente Inóspito Muito inóspito E isso a gente Começou a lutar Contra esse diagnóstico E com relação também Ao prognóstico Que era péssimo E fomos a diversos Especialistas Inclusive fora de Brasília Na tentativa De conduzir a gestação Até o final O único tratamento Para essa doença Apesar de toda A pesquisa Que a gente fez Era justamente A retirada Da doença Por completo Do útero Por meio de aspiração Ou de curetagem Então não havia A possibilidade De tentar fazer Uma cirurgia Que fosse durante A gestação Que retirasse As vesículas E permanecesse Com o feto Com o embrião Os médicos Disseram que realmente A situação Trazia risco de morte E isso é uma das hipóteses De abertura Com relação ao código penal Que é o que a gente Chama de aborto necessário Até o momento A legislação penal brasileira Autoriza a prática Do aborto Em casos de estupro E nos casos Em que não há outro meio Para salvar a vida da mãe A matéria está disciplinada Pelos artigos 124 A 128 Do código penal O Supremo Tribunal Federal Também autorizou O aborto de fetos Anencefalos Com má formação No cérebro e córtex O que leva a morte Do bebê Logo após o parto Chegam bastante Angustiadas Desesperadas Na maioria das vezes E também muito Ambivalentes Não tem ser Elas falam Eu não posso manter Essa gestação Mas tem vários Conflitos internos Religiosos Familiares Morais Para até chegar A interrupção Em decisão unânime A terceira turma Do STJ Condenou um padre Do interior De Goiás A pagar indenização Por danos morais Por haver impedido A interrupção De gestação Autorizada pela justiça O feto foi diagnosticado Com síndrome rara Que causa um conjunto De malformações Que inviabilizam A vida fora do útero No voto A ministra relatora Nancy Andrigue Classificou como Aterrorizante A sequência De eventos Sofridos pelo casal Em outra decisão Uma mulher grávida De criança Também portadora De doença rara Que colocava em risco A vida da mãe E do filho Conseguiu autorização Para interromper A gestação O direito foi garantido Pelo presidente do STJ Na época Ministro Rafael de Barros Monteiro Filho Ao apreciar o pedido O ministro reconheceu Ser plausível o pedido E o perigo da demora Justificando a concessão De eliminar O poder judiciário Tem respondido muito bem A essas causas pontuais Desde que a mulher Denuncie de forma Tempestiva e adequada E reconhece O que é permitido Fazer de fato Essa questão do aborto Nessa situação Ações delicadas Que fogem De toda e qualquer normalidade Foi muito difícil Mas eu tive a sorte Nesse caso Sei que muitas mulheres Não tem Que procuram o judiciário Mas eu tive a sorte Nesse caso De ter havido Uma intervenção Muito rápida Do ministério público Então em dois dias Eu tive Menos de dois dias Eu acho Eu já estava Com autorização em mãos Então isso Me deu um grande alívio Eu já estava Numa recidiva De uma doença Que tem um comportamento Simular ao câncer Cujo tratamento Inclusive pode ser Quimioterápico E tem todas as complicações De espalhar De progredir Para cérebro, pulmão Enfim Eu tenho certeza absoluta Que seria um quadro irreversível Se eu tivesse que esperar Por uma decisão Que fosse tardia Eu teria Certamente morrido O programa Serviços de aborto legal No Brasil Realizou pesquisa Mostrando que 5.075 mulheres Procuraram atendimento E desse total Mais de 2.000 Realizaram a interrupção Da gravidez O principal motivo Para o aborto legal Foi o estupro A interrupção Foi entre 9 e 14 semanas A antecipação do parto Por anencefalia Foi responsável Pela maioria dos casos De interrupção Acima de 20 semanas Eu acho que A gente até poderia Fazer mais interrupções Se Esse processo todo Não tivesse Tantas Peregrinações Eu lamento muito Principalmente As que chegam Depois do prazo Depois das 20 semanas Nós recebemos Uma paciente Do Rio de Janeiro Que ela foi Com 12 semanas E ele falava Que não faziam Acima de 12 semanas Isso é contra A norma técnica Conclusão Aí ela foi para um lado Foi para o outro Mas aí quando chegou na gente Já tinha 23 semanas Você tem 3 opções Quando chega aqui Fazer a interrupção Se você Atender a todos os critérios Manter a gestação Entregar essa criança Para a adoção E a gente também faz Todo o encaminhamento Ou manter essa gestação E criar esse filho E também é feito Todo Um trabalho A questão do aborto Ela é uma questão Que envolve outras Outras questões correlatas Vamos assim dizer Você tem um lado social Você tem um lado cultural E sobretudo O lado religioso Então daí Muitas vezes Visto de forma preconceituosa Mas eu vejo Que o aborto Quem tem que decidir É a própria mãe Ou seja Só ela sabe Como foi gerado Aquele filho Um filho gerado Sob violência doméstica Com o filho Gerado Resultado de um estupro Isso não há que se discutir É raríssimo Por exemplo Chegar para a gente Uma vítima Que engravidou Que tenha Buscado ajuda Antes Que tenha procurado Um serviço médico De emergência Ou até mesmo Uma delegacia Não Depois do estupro A primeira coisa Que elas fazem É correr para casa Tomar banho Jogar fora as roupas Queimar tudo Então o que elas fazem Elas destroem os vestígios As provas Depois disso Elas tentam esquecer Elas não falam Para as pessoas Tentam levar a vida O mais próximo Normal possível Tá? E só vão lembrar Novamente Na hora do diagnóstico Da gravidez Essa mulher tem todo o direito De chegar no serviço público E ter um atendimento De qualidade Que ela venha a ser atendida Com dignidade Então acho que Temos isso Mas nós Enquanto poder público Temos que garantir O que está na lei Ela precisa de uma equipe Que saiba acolher Que não vá julgar Né? A roupa que ela estava A hora que ela Que que você estava fazendo A noite sozinha Gente Não tem cara Eu já recebi paciente Que foi estuprada Com a bíblia na mão Literalmente Saindo de um cu Mulheres casadas De classe social Mais alta Mulheres Que estavam chegando Em casa São abordadas Na hora de entrar Em casa Nós temos Infelizmente Hoje Um número altíssimo De assédio sexual O próprio Ministério da Saúde Que divulgou Em 2016 Que a cada 11 minutos Nós temos uma mulher Ainda estuprada No Brasil Quando a gente pega Vários outros marcadores De violência contra a mulher A gente percebe Que tem um componente Racial muito grande Quando a gente vê Violência Feminicídio Que no último mapa Da violência Contra mulheres brancas O índice de feminicídio Caiu Contra mulheres negras O índice de feminicídio A mulher é uma só Independentemente de cor De classe social E da atuação que se faz O respeito tem que ser Para todas Ou seja Temos que lutar Para essa igualdade De gênero na sua plenitude A gente tem muito ainda Que avançar Que crescer E evoluir Com relação a garantia De direitos das mulheres Porque infelizmente Apesar de já termos Avançados em legislação Apesar de já termos Avançados em algumas políticas Isso não chega na ponto As mulheres ainda são Tratadas em muitos lugares Em muitos serviços públicos Como cidadãs De segunda categoria O discurso Ou a narrativa das mulheres A fala das mulheres Ainda é Desacreditada Em muitos serviços públicos E isso não muda Se a gente não tiver De fato Um compromisso do Estado Com o empoderamento De meninas Com a informação Com acesso à informação Para todas as mulheres E com uma educação Que de fato Promove a igualdade Entre gêneros A realidade Ela é dura Não é uma realidade Apenas daquelas Que tem informações Nós sabemos que ainda Falta muito crescer Sobretudo Para as classes mais baixas Então a participação Da mulher Em toda e qualquer área Ela é imprescindível Então a mulher Tem que ter essa conscientização E essa vontade De participar Para que possa ajudar Um todo O que nós queremos É realmente Que essa mulher Entenda O seu papel Na sociedade Que ela não aceite isso Mas que esse homem Também Entenda a importância Dessa mulher Então E esse rompimento Dessa questão cultural É uma Que depende de todos nós Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto